Oi crianças, tudo bem? Hoje vamos conhecer a história do Monstro das Cores, escrita por Ana Lenas. Vamos conhecer um pouquinho dessa história muito divertida e muito colorida? Vamos lá! O Monstro das Cores de Ana Lenas Este é o Monstro das Cores, hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso e ardido, não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo, você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções? Assim, todas enroladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada um em seu pote, se quiser te ajuda a organizar. A alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando você está alegre, você ri, pula, dança, brinca, tem vontade de compartilhar toda a sua alegria. A tristeza, você está sempre sentindo falta de algo, é suave como o ar, doce como os dias de chuva. Quando você está triste, você se esconde, quer ficar só, não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como o vermelho fogo, é feroz como o fogo. Você queima forte e é difícil apagar. Quando está com raiva, você sente que quer cometer uma injustiça e quer descarregar a fúria em todo mundo. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno, insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. Calma, é tranquila como as árvores. Leve como a folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco e pouco profundamente e se sente em paz. Quanto às suas emoções, cada uma tem uma cor diferente. E organizadas, funcionam melhor. Veja que bom, já estão todas em seus lugares. Mas e agora, você sabe dizer como está se sentindo? Sim, com várias emoções. E agora, você sabe o que está começando? E aí